Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Categoria. Essa é a análise do Manchester City de Pepe Guardiola na temporada 2020-2021. Análise completa, utilizando o modelo draft pra gente entender. Como o time se defende, recupera, avança e finaliza. E eu vou dividir essa análise em dois vídeos. Esse que você tá vendo agora é a parte 1. Aqui eu vou falar de como o time se defende e recupera a bola. E na parte 2 dessa análise, em outro vídeo, eu vou falar sobre como o time avança e finaliza. Então, sem perder tempo, vamos começar entendendo como o time se defende. O desenho defensivo do City é uma coisa meio complicada de se definir em números. Então, se você ficar preso ao conceito de sistema tático, tentar achar em números o que classifica essa organização, vai ter dificuldades. Por exemplo, vamos dar uma olhada no posicionamento do time sem a bola no jogo contra o Tottenham. A princípio, você pode bater o olho e achar que é o 1-4-5-1. No mesmo lance, alguns segundos depois, você pode achar que é o 1-4-1-4-1. Ainda no mesmo lance, parece agora o 1-4-2-3-1. Depois, alguns podem achar aqui o 1-4-4-2 nessa organização. Mas e aí, qual que é o desenho defensivo do City? Eu vou mostrar uma maneira bem simples pra você entender esse posicionamento e que explica qualquer lance. O pessoal que me acompanha há mais tempo já cansou de ouvir eu falar em desenho defensivo. Mas é isso mesmo, é um desenho. Eu não gosto muito de falar sistema em números. Algumas vezes a gente consegue ilustrar o desenho do time em números, em linhas. Outras vezes não, como é o caso do City e do Guardiola. Mas enfim, qual que é o desenho defensivo do City? A linha defensiva de quatro jogadores não é segredo pra ninguém. Agora, visualize um quadrado no meio e sempre os extremos pelos lados do quadrado, protegendo os corredores laterais. Esse quadrado vai girar, vai virar um losango. Vai se adaptar de acordo com o adversário, de acordo com as movimentações, com a posição da bola. Mas com esse desenho em mente, você vai conseguir entender o posicionamento do City, tanto em bloco baixo, quanto em bloco alto. E é por isso que em alguns momentos parece que o City tá no 1-4-4-2, outras vezes 1-4-1-4-1. É porque o quadrado gira e se adapta de acordo com cada situação. Com isso em mente, tenho certeza que vai ficar muito mais fácil saber se o time tá bem postado ou se tem alguém mal posicionado em relação ao desenho defensivo base. O City costuma subir bastante o seu bloco de marcação, mas não abrir mão completamente do seu desenho defensivo base. Geralmente, o time avança o bloco, mantendo a compactação. Perceba como o time todo tá praticamente em 1 quarto do campo. O jogador mais próximo pressiona o portador da bola, enquanto os outros tentam neutralizar as opções de passe. A gente já vai entender melhor as táticas de recuperação de bola. Por enquanto, vamos focar apenas na dinâmica do posicionamento. Pra onde os jogadores correm quando estão sem a bola. Essa dinâmica acaba tirando o City um pouco do seu desenho defensivo base. Mas o time sempre se organiza primeiro, se compacta onde tá saindo a jogada, e aí encaixa de acordo com o posicionamento do adversário. Então, como você pode perceber, o posicionamento do City é bem dinâmico. Sempre com movimentações coletivas bem coordenadas. Vamos entender melhor a dinâmica desse sistema defensivo. Por exemplo, quando o adversário tá com a bola na defesa, geralmente o City sobe o bloco. Em alguns jogos, até a intermediária. Em outros, até a última faixa do campo de ataque. E se posiciona daquela forma que a gente já viu. Se organiza no desenho, se compacta onde tá saindo a jogada, e encaixa de acordo com o posicionamento do adversário. Agora, quando esse bloco alto não funciona, e o adversário consegue avançar em campo, o City corre pra trás e se recompõe, compactando ainda mais o seu desenho defensivo. Cobre a bola, o jogador mais próximo do portador tem a obrigação de pressionar. Os jogadores mais próximos da jogada trabalham pra eliminar as opções de passe curto. E os jogadores mais distantes da jogada respeitam mais o desenho defensivo base, mantendo a compactação. A ideia é congestionar a região da origem da jogada. Impedir o adversário de avançar por ali. E mais do que isso, forçar o recuo, acionando as opções de passe mais seguro, pra trás. E quando isso acontece, o City sobe novamente o seu bloco. E a gente volta ao nosso ponto de partida. É assim que o City se posiciona sem a bola, e essa é a dinâmica geral do sistema. E pra identificar rapidamente as brechas de qualquer sistema defensivo, e já ter em mente como aquele time pode ser atacado, ou o que esse time precisa fazer pra neutralizar suas brechas, eu tenho um curso completo onde isso é apenas uma das coisas que você vai aprender. Pra saber mais, clica no link aqui embaixo. Agora vamos entender como o City usa esse posicionamento pra recuperar a posse de bola. O City do Guardiola é um time extremamente proativo na hora de recuperar a bola. Tanto em bloco alto, quanto em bloco baixo, o princípio geral é o mesmo. Congestionar onde está saindo a jogada, cobrir a bola e neutralizar as opções de passe. E dessa forma, forçar o seu adversário a recuar, ou induzir o portador da bola ao erro. Então, quando o time usa aquele posicionamento em bloco alto, como a gente já viu, o princípio é exatamente esse. Perceba como o time se organiza, vai avançando o bloco, sai o passe, o jogador mais próximo cobre a bola, no caso o Sterling, e o restante está mais preocupado em eliminar as opções de passe pra frente. Perceba como o Gabriel recua pra cortar a linha de passe. O City congestionando o lado da jogada, as opções de passe pra frente todas neutralizadas, forçando o adversário a recuar ainda mais a bola. Sai o passe, bola sempre coberta, compactação sempre na frente da bola, o risco da jogada vai aumentando, até que alguém comete um erro. A marcação pressão do City tem sido fundamental para o time conseguir volume de jogo, mas também para neutralizar o ataque do adversário no seu ponto de origem. Outra tática extremamente proativa que o City usa é o perde-pressiona. Geralmente quando o time perde a bola, existe um comprometimento coletivo e imediatamente os jogadores tentam recuperar a bola. Vamos entender um pouco essa dinâmica e mais uma vez perceba como o princípio é o mesmo. O jogador mais próximo pressiona o portador da bola, nesse caso o Sterling, inclusive, geralmente é quem perde a bola que cumpre essa função de pressionar o portador da bola, enquanto os companheiros eliminam as opções de passe curto. O Cancedo elimina no som, mas não necessariamente precisa grudar no adversário, o mais importante é fechar a linha. O posicionamento do Bernardo Silva ilustra muito bem isso. Ele vai olhando pro portador da bola pra tentar prever o que ele pode fazer, mas ele já sabe que ali tem uma linha de passe e ele fecha aquele espaço ali neutralizando essa opção. Além disso, caso o adversário tente sair driblando, ele tá mais próximo ali pra fazer a cobertura. Pressionado, o portador da bola tem que se livrar dela, se prender ele vai tomar o bote do Sterling, ele tenta lançar o Kane, mas o Rodri também tá eliminando aquela opção de passe e o City recupera a posse de bola. Aqui outro lance pra gente entender melhor o perde-pressiona do City. reforçando a importância da leitura de jogo dos atletas. O Bernardo cobrindo a bola caso o adversário avance e o Gabriel caso ele recue. Duas opções de passe eliminadas, mas tem um jogador livre aberto lá na esquerda. O Gundogan percebe essa linha de passe, nesse momento ele tá concentrado na bola, quando o adversário sinaliza que vai tentar tocar ali, ele avança, corta a linha de passe e recupera a bola pro City. Outro fator importante pro perde-pressiona funcionar é o próprio posicionamento ofensivo do time. A gente vai falar disso no segundo vídeo, mas por enquanto basta a gente lembrar como o City se organiza com a bola. Geralmente os laterais fecham do lado do Rodri e os defensores avançam ao campo de ataque, formando uma zona de guerra ali na sobra da jogada. Então, se o perde-pressiona não funciona no primeiro combate, a cobertura desses cinco jogadores, que são os melhores marcadores da equipe, tá sempre bem postada pra recuperar a bola. Em geral, o perde-pressiona do City é bem orientado a cortar linhas de passe. Como você pode perceber, a leitura de jogo é fundamental nesse caso. Agora, quando o adversário não tem linhas de passe pra frente, que precisam ser neutralizadas, aí a marcação dobra, triplica, e o time não para de pressionar até recuperar a bola ou forçar um erro do adversário. E quando recuperar no ataque não funciona e o time tá com o bloco desfeito, a importância desses cinco jogadores da cobertura é enorme. Isso porque, como a gente já viu, o time corre pra trás pra tentar recompor o seu bloco, mas enquanto o bloco tá desfeito, geralmente quem tá por trás da linha da bola são esses cinco. Nesses casos, eles correm levando essa zona de guerra onde tá saindo a jogada e apertam a marcação na primeira oportunidade, seja no primeiro combate, seja na linha defensiva. Porque, na maioria das vezes, o adversário vai tentar acelerar a jogada pra tentar aproveitar o bloco desfeito. Agora, quando o time tá bem postado atrás, todo mundo ajuda no combate. E aí, o adversário, na maioria das vezes, só tem duas opções. Ou recuar a bola, porque não tem muitas opções de passe pra frente, ou tentar acelerar a jogada de encontro com o bloco. E, nesses casos, a zona de guerra do City fecha, a marcação chega por todos os lados, e o time usa essa compactação pra recuperar a posse de bola. Bom, essa foi a primeira parte da análise do Manchester City de Pepe Guardiola. Se você gostou, deixa o seu like e compartilha esse vídeo à vontade. Se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder os vídeos novos. Lembrando que essa é a primeira parte da análise. No segundo vídeo, a gente vai ver como o City avança e finaliza o A e o F do modelo Draft. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo que me acompanha e até o próximo vídeo.